MÚSICA MÚSICA Você sabe me dizer qual que é o nome dessa avenida? MÚSICA Pronto assim, não? Não sei Sei Não sei Aqui é a avenida Vitor Ferreira do Amaral Vitor Ferreira do Amaral Vitor Ferreira do Amaral E você sabe me dizer quem foi ele? Ah, desconfio, mas não tenho certeza Não tenho nem ideia, algum político? Dizer quem foi ele? Não sei dizer pra você Algum personagem da época da... do início da república? Não Mas geralmente quando o nome é da rua é porque foi uma pessoa importante Faz parte da história da cidade, né? Agora quem foi ele? Não sei o que dizer Deve ter sido, né? Você sabe dizer? MÚSICA MÚSICA Vitor Ferreira do Amaral nasceu na Lapa em 9 de dezembro de 1862 Com 9 anos se mudou aqui para Curitiba com seu avô Três anos depois foi para o Rio de Janeiro Onde mais tarde cursou faculdade de medicina Aqui na capital paranaense ele pode ser sempre lembrado por uma avenida, um colégio e uma maternidade A avenida começa aqui no bairro Alto da 15 e termina no bairro Tarumã Próximo da divisa com Pinhais, região metropolitana de Curitiba Vitor Ferreira do Amaral retornou a Curitiba e foi um dos fundadores da Universidade do Paraná A atual UFBR Mais tarde se tornou o primeiro reitor da instituição Lutou durante anos para que a universidade fosse mantida no estado Foi também diretor do ginásio paranaense, vice-governador do Paraná e deputado federal Com sua influência política fez com que a universidade crescesse e se tornasse a mais antiga instituição educacional do país Ainda em vida seu nome foi dado ao hospital que fundou e preservou Chamado Maternidade Vitor Ferreira do Amaral, a mais antiga do estado Vitor Ferreira do Amaral faleceu em Curitiba, na segunda-feira do dia 2 de fevereiro de 1953, aos 90 anos Construída em 1953 e batizada com o nome de Vitor Ferreira do Amaral A avenida é uma das mais importantes vias entre Curitiba e a região metropolitana Em horário de pico, mais de 4 mil carros passam por hora na avenida Ao longo dela é possível ter acesso ao DETRAN, lanchonetes, bancos, churrascaria, colégio, ginásio de esportes, casa de festas, clínicas e comércios de diversos segmentos